Você adora animais e se derrete todo quando vê um bichinho fofo? Nós também. Mas você sabia que alguns dos animais mais bonitinhos podem ser também os mais perigosos? Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que é peludo é inofensivo. Na hora de garantir a alimentação, a reprodução ou a perpetuação da espécie, animais aparentemente fofos ou inofensivos soltam suas feras, com comportamentos assustadores que, na sociedade humana, seriam dignos de um psicopata. Neste vídeo, iremos te apresentar 10 animais aparentemente adoráveis, porém extremamente mortais. Olá, este é o incrível ou impossível? Número 10 – Panda Duvido que exista alguém que não ache os pandas fofos. Os pandas parecem tão inocentes e indefesos que se tornaram um símbolo de paz e bondade. Seus olhos escuros nos fazem querer abraçá-lo. Mas é melhor não mexer com um panda se você invadir o seu território, ou se ele sentir alguma ameaça. Um panda pode te machucar muito. Eles são muito fortes e têm mandíbulas poderosas. Seus dentes podem te dar uma mordida bem dolorosa. E eles podem te perseguir por muito tempo. Mais tempo do que você pode correr. Eles também escalam e nadam muito bem. Então não tem como escapar deles. Por mais que pareçam fofos, os pandas ainda são ursos. E o que nós sabemos sobre ursos? É melhor ficar longe deles. Número 9 – Dingo Apesar de parecer um cãozinho dócil e amigável, não se engane. O Dingo não é um cachorro do tipo que você cria em casa. Ele é um cão selvagem, especialmente perigoso para os humanos que tentam domesticá-lo. O Dingo é uma subespécie dos lobos cinzentos. E um dos canídeos mais ferozes e misteriosos do mundo. Ele tem um corpo esguio e resistente, que é adaptado para velocidade, agilidade e resistência. Se por acaso um dia você se der de cara com um Dingo, correr não é uma boa ideia. A melhor forma de sair ileso do encontro com esse animal feroz é cruzar os braços sobre o peito e se afastar sem virar de costas. Número 8 – Sapo Venenoso Para sapos, eles são bonitos e charmosos. Mas esse é o típico caso em que as aparências enganam. Há vários tipos de sapos venenosos, e o nível de toxicidade também varia. Eles podem ser amarelos, verdes, vermelhos, azuis e pretos. Mas o tipo mais perigoso é o sapo dourado. Ele pode facilmente matar 10 adultos se eles o tocarem. Então, guarde essa regra na sua cabeça. Na natureza selvagem, as cores mais brilhantes são as mais perigosas. Número 7 – Foca Leopardo Essas criaturas parecem tão simpáticas que a gente até esquece que elas são selvagens. Afinal, elas até parecem sorrir com a boca curvada para cima. Mas não se engane, as focas leopardo são predadoras vorazes que se alimentam de peixes, aves e até pinguins. Ou seja, quase nada escapa do seu apetite. Por isso, tome muito cuidado se quiser nadar com essa fofura. Em 2003, uma bióloga britânica que estava praticando mergulho morreu afogada na Antártida ao ser arrastada para o fundo do mar por uma foca leopardo. Número 6 – Chimpanzé Os chimpanzés são muito calmos e divertidos, mas todos têm os seus limites. E quando alguém os irrita demais, eles podem ser extremamente perigosos e até matar. Os chimpanzés são animais selvagens que têm uma força e agressividade muito superiores às dos humanos. Eles podem atacar pessoas por vários motivos, como defesa do território, disputa por comida, medo, estresse ou confusão. Os chimpanzés que vivem na natureza geralmente evitam os humanos, mas podem se sentir ameaçados pela perda do seu habitat, pela caça ilegal ou pelas doenças transmitidas pelos humanos. Os chimpanzés que são criados como animais de estimação podem se tornar imprevisíveis ou violentos quando atingem a maturidade sexual ou quando não recebem os cuidados adequados. Os tamanduás parecem meio desgrenhados e definitivamente inofensivos, porque eles não têm nem mesmo dentes. Eles se alimentam principalmente de insetos, frutas cítricas e abacates. Como um animal desses poderia ferir um humano? Bem, preste atenção nas suas garras. Eles as usam principalmente para cavar na busca por furbigueiros. Mas é claro que eles não hesitam em usá-las para se defender. Pode apostar que eles podem fazer um estrago enorme com apenas um arranhão. Os tamanduás têm uma visão muito ruim, então se eles ficarem assustados ou encurralados, podem te cortar com seus canivetes suíços. Tamanduás Bandeira mataram dois caçadores em incidentes separados no Brasil. Um caso aconteceu em 2010 e outro em 2012. E aí, está curtindo essa lista? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. O seu like e a sua inscrição é muito importante para que o nosso canal continue crescendo. E dessa forma, alcance cada vez mais pessoas. Então, me dá essa moral. E se prepare, porque agora vamos conhecer um animal que, apesar de grande, parece ser muito dócil. Mas quando seu território é invadido, a história muda completamente. Número 4 – Elefante Apesar de os elefantes serem um dos maiores e mais fortes animais do mundo, nós, por algum motivo, os vemos como criaturas gentis e inofensivas. E para ser honesto, nós os tratamos de uma forma bem ruim. Então, talvez seja por isso que, nos últimos anos, nós vemos mais e mais mortes humanas causadas por ataques de elefantes. Parece até uma vingança planejada. Lembre-se, os elefantes nunca esquecem. Eles têm uma memória incrível. Eles são responsáveis por cerca de 500 mortes de pessoas por ano, principalmente na África. Número 3 – Golfinho Essa informação pode realmente te chocar, mas nós temos que encarar a verdade. Esses animais, que parecem tão legais e divertidos para nadar juntos na piscina, que fazem todos aqueles truques incríveis que você vê na TV, podem ser cruéis e assassinos. Junto com os humanos, os golfinhos nariz de garrafa são a única espécie que nós conhecemos que podem matar sem um motivo natural. Os golfinhos têm uma inteligência muito alta, que infelizmente, às vezes, acaba resultando em tragédia. São capazes de matar seus próprios filhotes e até tubarões. Eles não matam humanos com frequência, mas é melhor pensar duas vezes antes de se aproximar de golfinhos, especialmente em ambiente selvagem. Ao contrário dos animais anteriores que nós já citamos, eles podem te atacar sem nenhum motivo aparente. Número 2 – Ariranha Também chamada de onça d'água e lobo de rio, suas táticas não devem nada aos mais cruéis estrategistas de guerra. Diante de uma presa difícil, como a piranha, por exemplo, a ariranha procura mutilar suas nadadeiras, para evitar fugas e ataques, e a entrega aos seus filhotes para que seja disputada como um troféu. Se um jacaré der sopa, tomando sol no seco, as ariranhas se revezam aproximando-se por trás e beliscando sua cauda incessantemente, até deixá-lo confuso e exausto. É a deixa para o bando sair da água, imobilizar a presa e comê-lo vivo. Em 45 minutos elas papam tudo, até os ossos. Número 1 – Lores Só de olhar para esses olhos gigantescos já dá vontade de apertar. Existe algo mais fofo? Se você quiser abraçar um desses primatas noturnos, você precisa ir para os países da região da Indonésia. Mas há algo que você precisa saber antes de comprar a passagem. O Lores é o único primata venenoso do mundo. Se essa fofura te morder, você deve saber que não foi um acidente. Curiosamente, ao contrário das cobras, por exemplo, os Lores têm veneno nos próprios braços. Então, para dar uma mordida venenosa, eles precisam sugar um pouco de veneno dos braços, lambendo uma glândula. Se você for mordido, você pode ter um choque anafilático e outras condições de saúde extremamente perigosas. E aí, curtiu o vídeo? O que você achou desses animais fofos e perigosos? Deixe o seu comentário abaixo e nos diga qual você achou o mais impressionante. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal para receber mais vídeos incríveis como este. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!